Bom Diabot e Lou Costello as voltas com o Fantasma Estrelando Longchamem e Bela Lugosi Versão Brasileira IC Sampaio Estrelando Longchamem e Bela Lugosi Estrelando Longchamem e Bela Lugosi Telefonista, não conseguiu a ligação para a sessão de despachos de La Miranda, Florida ainda? Sim, eu sei que a ligação de Londres para a América demora, mas por favor depressa, é muito importante Atenda o telefone, atenda a sineta, atenda o telefone Qual dos dois quer que eu atenda primeiro? Os dois Não, os dois Os dois Aguarde na linha por favor Obrigado Eu queria minha mala por favor, senhora Deixa eu ver isso Ah, veio no último trem Ainda não descarregamos o carrinho Vai lá e pegue a mala da moça Depressa Com licença Com licença Moça, aqui está a sua mala O que está querendo fazer? Estragar a mala da moça? Qual é? Aqui está a madame Obrigada Ah, vamos nessa bagunça, ponha tudo no lugar Oi, o meu amor, está ferido Oh, Sandra, acontece que machuquei minha pobre cabecinha A cabeça Oh, não Coitadinho Está doendo Está doendo? É Ainda bem Se alguma coisa lhe acontecesse, eu jamais me perdoaria Esse beijo pensará tudinho Você se preocupa muito comigo, não é? Você representa muito pra mim Fala mais Eu falarei no jantar esta noite Tá bom Vamos